Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos identificar a coxonilha e o dano que ela causa nas plantas. A coxonilha, gente, é um hemíptera, né? Esse insetozinho que tá aqui na minha mão, ó, ela suga a seiva da planta até matar a planta, tá? E ataca todas as partes da planta. Aqui é uma nifa, ela é móvel, a nifa, enquanto que a adulta, que é essa que eu tô mostrando pra vocês, ela é fixa, ela não se move na planta. Olha aí novamente a nifa se movimentando na planta. A coxonilha, ela ataca todas as partes, desde a raiz até as flores. E aqui, gente, a única solução é fazer a poda de limpeza, né? Retirar todas essas coxonilhas que estão na planta e aqui já é o dano, gente, que ela causa. Ela impede que a planta cresça, se desenvolva, olha, fica feia.